Eu acho que eu quero aprender a escalar pra explodir, sabe? Saber segurar essa bomba desse crescimento. Eu tenho um pouco de medo, eu falo pro Gabriel, que faz a gestão, eu falo, meu, eu sei que se eu quiser vender mais, você vai dar um jeito, mas segura aí, sabe? A gente tem tudo pra explodir, mas segura aí no tráfego, que eu ainda quero esperar um pouco essa fase pra, sabe, fazer a coisa ficar maior. Eu tenho um pouco de, não é medo, talvez um pouco de segurança, mas com o tempo eu sei que a gente vai evoluindo pra isso. Mas na questão pessoal, assim, evolução pessoal, aprendizado pessoal, tem algo que quer aprender? Aprendizado pessoal, putz, olha, acho que eu tenho que pensar mais um pouco. Claro, tem sempre coisa pra aprender, isso é fato. Escolher uma coisa é difícil, né? É difícil, é difícil. Essa pergunta é difícil. Tocar um violão. Uma boa. Uma boa, né? E aí, fala, o que tu quer aprender? Cara, eu quero aprender trabalhos manuais, assim. Eu acho que qualquer coisa que dá pra fazer com a mão, assim, pintar ou tocar uma música, ou fazer qualquer coisa com a mão, assim, é muito... É porque, cara, imagina... Toca violão? Eu toco já. Toca violão, eu dou uma arranhada ali. Mas é tocar um cavalquinho. Aprender a tocar um samba, pô, isso aí é um objetivo de vida, assim. Do nada, você puxa um cavalquinho e começa a tocar... Pô, isso aí já atingiu, tá ligado? Eu acho que os objetivos pessoais são sempre esses, assim, de... É, sei lá, aprender alguma coisa de... Algum idioma, alguma língua que... Tipo, sei lá, você quer aprender um pouco de francês pra entender alguma coisa. Eu acho que esse tipo de objetivo é bom ter, assim, tocar um cavaquinho. É. Esse tipo de coisa, assim, pequena que... Eu acho que, no fim das contas, faz uma diferença, velho. Bacana. Pô, falando de inglês, eu lembrei, então. Quero aprender inglês porque eu estudei dois anos, eu fui pra Califórnia, me virei bem, mas, cara, tu não tá falando, tu esquece pra caramba. É isso que eu ia falar, que eu quero aprender inglês também. Porque abre muitas portas, né, querendo ou não. É. É inglês, é inglês. Pô, a gente que trabalha com moda pra trazer a informação quente lá de fora, escutar podcast gringo, ler matérias de moda e tal com relação... Muda tudo. Muda a visão. Muita coisa já tá mais pra frente, né, inglês. A gente pode falar que não, né, mas... Principalmente da moda, cara. É, a moda acontece lá. Acontece lá, não tem como. É isso aí. Eu, falando de... Sendo prático, assim, eu quero aprender a gerenciar muitas pessoas. Ser um gestor de uma empresa grande, porque, cara, eu sempre tive dificuldade. Eu já cheguei a ter 15 colaboradores na Alfa e eu não me considero um bom gestor. Eu dava um jeito. Mas, pô, escalar, organizar tua empresa em squads, em times ali, gerenciar todo mundo, organizar tudo isso. É um organograma lá, bonitinho e tal. Eu ainda não... Pô, só tive 15. Eu queria ter 100, 200. Eu queria aprender a fazer isso. Meu próximo nível é ter centenas de colaboradores e ser um bom gestor pra essa galera. Ajudar essa galera a crescer, essa empresa a crescer. Vou chegar lá. É meu próximo passo agora. Então, o que eu estou fazendo pra isso? Porque tem o que eu quero e o que eu preciso fazer. Exato. Por exemplo, já se matriculou na aula de cavaquinho? Não. Eu comecei a tocar gaita, mas eu não fui a fundo, assim. Eu aprendi 10% e deixei de mão. A culpa é minha, mas eu vou voltar a aprender. Já entrou no curso de inglês? Comecei e parei. Pois é. Na hora de voltar. Pois é. Tem que ir igual... Tem marca. Bota a meta de venda, mas meta de... Como é que fala? Tem um termo pra inglês, né? Não é frequência. Quando você tem que falar todo dia? É. Eu acho que é... Frequência de fala, né? Tem uma palavra pra isso. Uma pessoa que fala com facilidade. Eu esqueci a palavra. Fluência. Fluência. Ah, fluência. Tem que colocar a meta de fluência. Exato. Não consigo me comunicar. Não consigo assistir um seriado inteiro e entender. Porque eu, chegando nesse patamar, eu saí porque... Não sei. Eu acho que eu tava inventando outros negócios e não conseguia dar conta ali. Não sei o que que houve. Mas é importante tomar essa decisão, né? Por exemplo, eu... Hoje eu tenho... Estou em grupos de empreendedores que são gestores de centenas de pessoas. Então, eu estou envolvido. Estou em mastermind e tal. Com pessoas que sabem gerenciar muita gente. Então, tu tem que andar também, né? Meu dever de casa pra isso é o quê? Andar com essas pessoas e aprender com essas pessoas, né? Porque eu não tenho uma faculdade pra gerenciar pessoas. Não tenho um curso. Até tem, né? Curso de gestão hoje em dia e tal. Mentoria. Estar sempre ali no dia a dia com esse tipo de pessoas é o que eu tô fazendo hoje. Me relacionando com grandes empreendedores que gerenciam centenas de pessoas pra gente ir aprendendo como isso funciona, né? E tu já comprou o curso de Sobral? Então. Tô precisando, né? Mas eu... Desculpa. Não, eu acho que uma coisa que eu tenho uma meta, assim, é costura, cara. Eu tenho muita ideia, assim, tipo... Tô quase dormindo, sabe? Já tá quase morrendo no sono, aí vem aquela ideia daquela... Putz, meu, acho que eu conseguiria produzir isso aqui. Cara, eu queria pegar na hora, assim, se eu tivesse... Aprender a costurar. É, na hora, porque, pô, preciso levar na costureira, né? Eu, pelo menos, já tenho esse privilégio de ter uma costureira perto, que me ajuda com muita coisa também. Nossa, me deu muito, né? Muito ensinamento. Mas eu queria muito, assim... Às vezes ela tá ocupada, tá fazendo alguns outros trabalhos, mas... Eu queria... Nossa, meu, será que se eu fizer isso aqui, dá certo? Deixa eu ver. E pegar na hora, já, comprar o tecido ali, rapidinho e fazer. Isso é a meta, assim. Só que eu já tentei costurar. É difícil, viu, cara? Eu vou falar pra vocês. Eu vendi... A última vez que eu olhei o relatório, cara, eu vendi meio milhão de peças, assim, na minha marca até hoje. E eu nunca sentei numa mesa e botei uma costura. Nunca costurou. Nunca deu nem curiosidade. Nunca fiz isso. Já deu curiosidade. Uma vez eu fui gravar um vídeo, aí a costureira lá, ela mostrou todos os processos, me explicou cada um ali e tal. Porque eu sempre fui mais voltada pro business, sempre terceirizei tudo. Nunca contratei uma costureira, né? Só o prestador de serviço. Mas eu nunca sentei. E a minha sogra, ela é professora de costura. Nossa. Ela é professora de costura e ela tem várias alunas e tal. Tipo, eu tenho essa curiosidade de saber como funciona. Eu tive o privilégio porque meu pai é alfaiate. Então, hoje eu sei costurar todas as máquinas. Às vezes eu quero fazer uma blusinha pra mim, alguma coisa. É a melhor coisa. Ah, essa blusa aqui mesmo. Tava lá sobrando um tecido. Falei, nossa, eu quero uma camiseta marrom. Aí eu fui lá, fiz o corte. A modelagem não manjo como ele, mas dá pra desenrolar. E legal que tu vai lá, cria um produto, faz um story e a galera pede, né? Exatamente. Fala, calma, pô. Sim. Acabei de fazer. É bem assim.